Além do prejuízo no campo, as enchentes também danificaram estradas e pontes, dificultando a distribuição de produtos agrícolas e industriais. O que pode causar atrasos no abastecimento e aumentar os custos de transporte que são repassados ao consumidor final. Aqui em Goiânia, alguns consumidores dizem que estão sentindo o aumento de valor do arroz desde a enchente do ano passado. O Rio Grande do Sul não teve problema, não foi só agora, né? Ele está sofrendo desde o final do ano passado. Então, de lá para cá, já falou que o arroz aí, sim, ele começou a subir. Não foi com essa chuva que aumentou, não. Já vem lá de muito tempo mesmo. Não vem aumentando? Já há muito tempo. Segundo esse assessor da FAEG, um evento climático dessa magnitude pode causar um efeito cascata e influenciar os preços de produtos de um país inteiro. Como o maior produtor está sofrendo nesse momento com problemas climáticos, essas chuvas podem fazer com que a oferta do arroz seja um pouco prejudicada. Não só pela produção, mas a gente pode sofrer problemas com a distribuição e com o armazenamento. O Rio Grande do Sul é responsável por 70% da produção de arroz do Brasil e 20% dessa produção ainda não foi colhida e provavelmente se perdeu nas enchentes. A área plantada de arroz em todo o país é de 1 milhão e 700 mil hectares. E desses, 900 mil hectares estão no estado gaúcho. Em contrapartida, a CEASA, a Central de Abastecimento de Goiás, disse que essas enchentes não influenciaram nem vão influenciar o preço de frutas, como a pera e a maçã, pois a maioria vem de Santa Catarina. No caso do impedimento do momento que nós estamos vendo e observando o que está acontecendo lá, não temos perspectiva de afetar o mercado, pelo menos por enquanto. A tendência é que futuramente, se acomodando a situação, voltando à normalidade naquele estado, no caso do Rio Grande do Sul, é que vai ter uma demanda maior dos hortifrutos. 10,99 a maçã nacional, você acha que está dentro do esperado? Não, ele está a um preço um pouco pesado, principalmente para quem tem criança em casa, para alimentar e diversificar a sua alimentação dela, né? O Rio Grande do Sul também é responsável por boa parte da produção de soja e de feijão. A soja, ela sofre nesse momento também com problema na colheita. Porém, eles sabem que a soja é um produto comóte, é um produto que tem sua especificação internacional. E o Rio Grande do Sul, apesar de ser o segundo produtor, temos outros estados que atendem essa produção. No caso do feijão, ainda a gente não tem muita informação. Mas vale lembrar e ressaltar que o feijão que é produzido no Rio Grande do Sul é aquele feijão preto diferente do carioquim, que é consumido em Goiás e na maior parte do Brasil. Devido à água que não baixa e todo o rastro de destruição deixado pela enchente, é unânime que o preço da produção gaúcha pode subir. Porque lá é que vem a maior parte da plantação nossa, né? Então é provável que nós vamos sentir mais ainda.